Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com você, com vocês, sobre consórcio, poupança e CDB. Então, eu quero falar qual é o melhor investimento desses três, pois muitos gerentes de banco vêm falando para os inscritos do canal e para você que não é inscrito, que vai se inscrever agora, sobre fazer consórcio, CDB e poupança. Então, eu quero falar se vale a pena ou não para vocês, dos três, se valer a pena, qual é o melhor. Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, no Facebook, no Instagram, no grupo do WhatsApp e no grupo do Telegram 011 94975 0711 e no final, aquele abraço, inclusive colocando fotos que vocês mandaram para mim, eu vou postar no vídeo hoje no final, tá bom? Fica ligadinho aí. Vamos lá então, primeiro falar sobre consórcio. Por que consórcio? Consórcio de carro, de veículo, consórcio de carta de crédito, seja qual for a modalidade. Gerentes de bancos, eles gostam de fazer consórcio, por quê? Porque eles têm metas, banco privado, principalmente, tem metas e metas robustas, tá certo? Então, eles têm metas pela cobrança que eles têm de cima para baixo e querem que vocês façam consórcio para ajudá-los a bater essas metas. É um bom investimento? Hipótese alguma. Consórcio, além de, vamos falar de um consórcio aí de 20 mil reais. Quando você entra num consórcio de 20 mil reais, você tem uma taxa, qualquer consórcio, mas a maioria dos bancos cobram a taxa de administração. E essa taxa geralmente é 1%, 2%, tá certo? Então, você fala aí, pagar uma taxa de administração para o banco para entrar num grupo de consórcio, e o seu dinheiro não vai render porque ele vai fazer um grupo, né? E vamos entender que no meio do caminho, você não consegue mais continuar pagando consórcio, você tem que esperar aquele consórcio, vamos falar de 60 meses, você pagou dois anos, você tem que esperar acabar todo o grupo, que é os quatro anos faltantes, e aí, quando restar esses quatro anos que finalizou, aí sim, eles irão retornar o dinheiro seu, logicamente, corrigido com uma taxa mínima, ruim demais, e você acabou deixando de capitalizar seu dinheiro. Então, consórcio, ele é bom para os bancos, é bom para as empresas de consórcio. Agora, para você, consórcio, para investimento, não. Agora, se for para outros fins, ok. Agora, investir em consórcio, eu não recomendo, tá certo? Vamos pular, então, sobre poupança. Eu fiz uma simulaçãozinha aqui, onde eu pego a poupança, eu pego o consórcio, a poupança e o CDB, né? E calculo o CDB, o LC e o LCA e poupança. Consórcio, já falei para vocês, não vejo com bons olhos, tá ok? Para investimento, a não ser o que vier sobrando aí, se você quer fazer uma carta de crédito, uma casa, de um carro, legal. Mas se não for por esse motivo, aí não, tá certo? Então, poupança. Poupança, ela rende muito pouco, dá 0,69, né? Então, às vezes, a variante aí está em 0,69, 0,64, 0,65. Então, a poupança, ela rende muito pouco. Porém, é um investimento que não tem risco e também não cobra taxa de governo. Então, se você colocar aí na poupança 5 mil reais, em 12 meses, em um ano, você vai ter... Hoje é dia 25, então eu fiz um cálculo com dia 25. Então, puxando aí hoje a poupança, ela te daria em 12 meses uma receita de R$359,99, sem descontar imposto nenhum, porque não desconta. Então, você teria aí R$5.359,89 em 12 meses. Aí eu fiz a mesma conta, puxando o CDB DI, tá certo? Então, em um ano, nós teríamos um pouquinho mais que R$369,52, porém, tem os encargos de imposto. Então, eu descontei os impostos, sobraria R$369,52 líquido na sua mão. Ou seja, a diferença do CDB para a poupança foi aí praticamente de R$10,00, não é isso? Então, a gente viu que descontando os impostos do CDB com o da poupança, que não tem imposto, a diferença foi muito pouquinho. Então, aqui no vídeo eu estou mostrando para vocês sobre essa tabelinha que eu coloquei aqui agora. E depois eu fiz também o LCI e o LCA. O LCI e o LCA também é um investimento muito bom, porém, ele não tem desconto de imposto. É igual a poupança, tá certo? Então, se você colocar R$5.000,00 em um ano, você teria R$506,42, total de R$5.506,42. Ou seja, dentre esses aqui, o LCI e LCA é o melhor. Porém, poucos bancos aceitam esse valor de investimento de R$5.000,00 para essa categoria de investimento de LCI e LCA. Eles geralmente pedem R$20.000,00 para cima. Agora, se você encontrar um banco que você confie de colocar seu dinheiro para render no LCI e LCA, seria o melhor. Não sendo possível, então o CDB, ele seria uma ótima opção para vocês aí que estão iniciando. R$5.000,00 não é um grande investimento, mas é o que eu tenho no momento. Então, o CDB, ele seria uma opção, mesmo descontando os encargos, ele daria uma receita legal aí, um ano, se você falar em um ano, daria isso daqui, dois anos, ele vai se multiplicar. Então, seria legal aí trabalhar com o CDB, sempre observando aí qual é a variante que está sendo pago. Porém, eu fiz esse cálculo com o 83 do DI. Então, por exemplo, nós temos bancos e temos aí multimercados que estão pagando R$118,00 do DI. Então, o que acontece? Seria muito maior a receita do CDB nesses locais. Mas, existem bancos que pagam mais que 100% do DI. Então, nós temos bancos digitais e bancos físicos que estão pagando mais que R$83,00 do DI. Aqui, aqui eu peguei um banco de varejo normal, que geralmente as pessoas colocariam seu dinheiro sem risco. Agora, existem bancos que pagam R$110,00, R$118,00, R$116,00. Então, eu estava pesquisando na internet aí, eu vi bancos aí pagando R$116,00 com R$500,00 investido no CDB. Então, vale a pena? Vale a pena se você aplicar legal o seu dinheiro e saber controlar essa finança sua nesse investimento. Então, a minha dica é CDB, tá certo? Nesses apontamentos que eu fiz aqui agora, tá certo? Que essa seria a opção. Se você tiver a opção do LCA, LCI, logicamente o LCA, LCI. Porém, também eles querem uma quantidade para pagar um valor legal, eles pedem mais tempo de investimento. Então, observa aí, faz simulação. Tem vários aplicativos, várias simulações. E no próprio banco, ele deixa simular para você saber qual é o melhor. Nesse momento, eu faria o CDB se eu não pudesse ter o LCI, tá certo? Então, essa foi a dica de hoje sobre esses investimentos. Poupança, consórcio e CDBDI, tá certo? Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá um like, se inscreva em nosso canal, compartilha esse vídeo, ajude-nos a comunidade de cartões de crédito a crescer ainda mais. Eu quero mandar um abraço, então, pessoal, para o Rajiv Souza, o povo de Maués, na Amazonas, tá certo? Então, Rajiv Souza, o povo, ele colocou assim, o povo de Maués, na Amazonas. Um abraço, meu amigo, meu irmão, tamo junto. Sandro Assis, ele é de Goiânia, Goiás. E o seu cachorrinho, seu cachorrão, o Pepeto, esse neguinho bonito aí, que é o pretinho do nosso amigo Sandro. Um abraço, eu também sou apaixonado por cachorro. E hoje eu estou mandando um abraço aí para o nosso amigo Pepeto, esse cachorrinho lindo, do nosso amigo Sandro. O Guilherme Ramos, de Ribeirão Preto, com a sua gatinha Nina. Um abraço, Guilherme Ramos, de Ribeirão Preto, e com a sua gatinha Nina. O Rony Marinho, da Bahia. Um abraço, meu irmão Rony. Mandou a foto também para nós dele. A Leilane Soares, Batalhas, no Piauí. Então, Leilane Soares, um grande abraço, minha amiga. Estes foram o abraço de hoje para os nossos inscritos do nosso canal. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça, compartilhe o nosso vídeo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.